Olá, caseirinhas e caseirinhas, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Pessoal, hoje vamos fazer aqui uma couve-flor gratinada. Hum, uma delícia e super prática, viu? E é um prato aí que acompanha muito bem uma carne assada, um arrozinho branco, enfim, é delicioso. Gente, eu tenho essa receita comigo há mais de 15 anos e a primeira vez que eu vi foi na Ana Maria Braga e de lá pra cá a gente vem assim dando o pitaquinho da gente, né? Então aqui, olha, eu tenho uma cabeça de couve-flor inteira, tá? Inteira, cru. O que que eu fiz? Couve-flor é um vegetal danadinho pra dar bicho, né? Então o que que eu fiz ali? Eu lavei muito bem água corrente e deixei ela de molho por imersão em umas duas horas com água e água sanitária pra se houver algum risco de bichinho ali que tinha saído. E nessas duas horas eu fui virando ela. Depois enxaguei bem em água corrente. Enquanto isso, já tinha colocado aqui até pra ferver uma água e desliguei só pra adiantar o nosso processo. Enquanto isso, aqui na minha panela eu tenho água com um pouquinho de vinagre, vinagre só pra não manchar a panela e um pouquinho de sal. Aqui eu tenho um pouco mais de meio litro de molho bechamel que eu acabei de fazer. Pro vídeo ficar mais rápido, eu não gravei pra vocês. No entanto, nós temos ele lá no bife a parmediana a dois molhos, tá? E se você tiver interesse que eu faça um separado, só deixa aí no comentário que eu faço pra você. É bem simples de fazer, porém tem os seus segredinhos. E aqui eu tenho aproximadamente umas 150 gramas de presunto e queijo que eu fiz os rolinhos, tá? Deixei o queijo por fora e cortei ao meio. E aqui um pouquinho de queijo provolone. O ideal seria o parmesão, mas o que eu tenho em casa hoje é o provolone. Você pode usar o que você tiver. Então vamos lá. A minha água já tinha fervida, desliguei pra iniciar o vídeo. O que que eu vou fazer, gente? Ó, ela tá bem quente, já tinha fervido. Eu vou desligar o fogo, colocar minha couve-flor aqui dentro e tampar essa panela por uns dois minutinhos. Aí eu vou virar e repetir o processo. Eu já virei com o fogo desligado e tampo novamente. Por quê, gente? Eu não quero que ela cozinhe, eu quero só que ela amoleça pra gente conseguir manusear, porque couve-flor pra mim tem que ser al dente, tem que ter textura. Então agora mais dois minutinhos tampadinho e vamos montar o nosso prato. O molho, enquanto eu deixei ali, ó, ele deu uma endurecidinha, mas não tem problema que ele vai pro forno. Então eu vou pôr uma camadinha bem de leve aqui embaixo. Gente, esse espiritinho no meio dele é noz moscada que eu ralei, viu? Não é... Eu tenho um pouquinho de noz moscada e um pouquinho de pimenta do reino. Acho que eu não tô com o melhor utensílio aqui, mas tá bom. Aqui a minha couve-flor vai sair dessa água. E vem pra cá. Tá bem quente, gente. Vai ser um pouquinho difícil de eu manusear. Você pode fazer e deixar um pouquinho aí, viu? Você pode esperar um pouquinho. É que eu, hoje, realmente me atrapalhei aqui com o almoço. Tô fazendo tudo de última hora. Aqui, a gente vai abrindo os talinhos dele, ó. E vai colocando lá no... Tá quente. A gente vai abrindo e colocando bem no meio os rolinhos que nós fizemos. Tá bem quente. Faz com mais capricho aí, tá? Deixa ensinar um minutinho. Gente, não vai ter jeito. Eu vou ter que esperar ensinar um pouquinho e já volto com você. Gente, aqui com os garfos eu fui dando uma espetadinha, porque eu realmente tô atrasada. Ó, eu coloquei todos os meus rolinhos. Tá até caindo aqui, ó. Você espera ele dar uma boa esfriada. Eu não quis dar o choque térmico neles, não ia perder o cozimento que eu já tinha feito ali. E agora eu venho com esse restante do molho, espalhando por cima de todo ele. Todo o molho já tá aqui. Gente, não tem problema dele tá bem al dente. Porque esse molho aqui, como ele endureceu, no forno ele vai derreter novamente. E ele vai acabar de cozinhar aqui, viu? Então o molho já tá aqui. A gente só vai dar uma ligeira ajeitadinha aqui. Tá espalhado por todo ele, ó. Não tem nada descoberto. E agora eu vou pôr o meu provolone, que você pode tá pondo o parmesão, até o de pacotinho. O que você quiser, o que você tiver aí no jeito. Meu forno já tá pré-aquecendo a 200 graus. E assim que fica pronto, eu mostro pra você. Olha só, gente, borbulhando ali, com tudo derretido. E a couve-flor no ponto que eu queria. Nem muito cozida, né? Não muito molenga. Mas também não tá crua. Tá prontinho aqui. Eu só vou cortar, eu vou fatiar, na verdade. E te mostrar um pedacinho servido. Você viu só que a hora que eu comecei a colocar os rolinhos, eu fiquei tão chateada comigo mesma. Que tava ficando feio, né? Por tá muito quente, não ficou muito ajeitadinho. Você pode deixar esfriar. É que eu tô dizendo que hoje eu realmente tô com pressa. Mas depois, ó, de tudo derretido, ninguém fala que tava aqueles rolinhos tudo mal colocados. Não é mal colocado, na verdade. Não tava do jeito que eu gosto. Mas tá prontinho. E eu vou servir um pedacinho pra você. Olha só, gente. Eu fatiei. E tá prontinha a nossa couve-flor. Super cremosa. Saborosa. Realmente é uma coisa que vale a pena, viu? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso vídeo de hoje. E até o próximo. Tchau.